Na valente terra nordestina Arlindo Rocha, na condição de delegado da cidade de Salgueiro, Pernambuco, tinha sob sua guarda um indivíduo conhecido por Antônio Padre, suspeito de ter cometido um crime na região. E no sentado, Antônio Padre roga um emprego ao delegado que o leva para trabalhar em uma de suas fazendas de nome Barrocas, onde reside com sua família. Nessa relação próxima à família, nasce em Antônio Padre uma forte paixão por uma das filhas do patrão, que chega a propor que a jovem fuja com ele. Ao ter conhecimento da intenção do seu empregado, Arlindo o expulsa imediatamente de sua propriedade, injuriado pela humilhação a que foi submetido, Antônio Padre declara guerra ao seu ex-patrão e vai em busca de proteção junto ao coiteiro Francisco Pereira de Lucena, o temível e poderoso Chico Chicote, proprietário da Fazenda Guaribas, no município Brejo dos Santos, hoje Brejo Santo, localizado no Cariri Cearense, na divisa com Pernambuco e Paraíba. Antônio Padre, vez por outra, enviava bilhetes extorsivos e recados ameaçadores, dizendo que além de roubar a filha, iria partir a melancia, aterrar as Barrocas e derrubar as Caeiras, referência a três propriedades de Arlindo Rocha. Diante dessas ameaças, Arlindo Rocha manda um grupo armado, com pessoas de sua extrema confiança, constituído por parentes e agregados, pois sabia da alta periculosidade de seu antigo empregado, agora um afamado bandoleiro do bando do famigerado Lampião. Em meados de 1924, Arlindo articula uma bem-sucedida emboscada contra o subgrupo de Antônio Padre, ocorrendo uma forte troca de tiros no episódio que ficou conhecido como Fogo de Pilões, que resultou nas mortes de Antônio Padre e Gavião. Em 26 de novembro de 1926, já promovido tenente, Arlindo Rocha participa da sangrenta Batalha de Serra Grande, considerada a mais importante vitória de Lampião sob as forças volantes. Nesta batalha, que havia dito que os cangaceiros iriam comer bala, foi acertada por disparo na boca que quase lhe destrói a mandíbula, que lhe trouxe problemas de mastigação e cicatriz pelo resto da vida, sendo então chamado pelos cangaceiros pelo apelido pejorativo de Queixo de Prata. Em fevereiro de 1927, Arlindo comanda uma das volantes no histórico cerco à fazenda de Chico Chicote, evento que ficou conhecido como Fogo de Guaribas, no qual é morto o temível fazendeiro e coiteiro cearense. Em 13 de março de 1928, três forças volantes comandadas pelos tenentes Arlindo e Eurico Rocha e o bravo sargento Nazareno Manuel Neto intensificam o cerco ao bando de Lampião no Cariri Cearense, precisamente no município de Macapá, atual Jati, na fazenda Jati, do fazendeiro Antônio Teixeira Leite, o célebre coiteiro Antônio da Pissarra. Já era tarde da noite, sob forte chuva, o céu entrecortado por raios e trovões, que um dos soldados da volante de Arlindo Rocha deflagrou um tiro certeiro no volto de uma pessoa que atravessava o passadiço, pondo fim à vida do célebre Sabino Gomes, o mais importante cangaceiro do bando de Lampião, que em entrevista em Juazeiro do Norte no Ceará, já o havia apontado como seu potencial sucessor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL